Olá brigatinhas, olá brigatinhos, como é que vocês estão? Não tem um tempo que eu não apareço por aqui, né? Bem, pra quem não me conhece, inscreve no canal, eu sou a Juliana, a mãe da Isadora. Pra quem já tá habituado a ver os vídeos, já tá acostumado comigo, né? Então, pessoal, hoje viemos aqui fazer um vídeo que vocês adoram, que tá um vídeo de montão, que em 2016 fez muito sucesso, que a Isadora ganhando os presentes dela, né? No ano passado não podemos fazer, porque a gente tava viajando, a gente tava na Europa, então não teve essa troca de presente tradicional que temos o costume de fazer aqui. Porém, esse ano estamos em casa e vamos fazer esse vídeo. Como será que a Isadora vai reagir às surpresas que estão vindo por aí, né, Isadora? Ansiosa ou não? Muito ansiosa. Então, vem com a gente. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam daquele like e se inscrever aqui no canal, hein? Então, vamos lá. Então, pessoal, esse daqui tá escrito de Vovó Alba para a Isadora. Então, Vovó Alba. Beleza. Beleza. Espero que você goste. Gente, já começou pela sacola, que eu queria muito uma coisa. É, espero que você goste. Olha, pessoal, será que isso eu adoro pra gostar? A sacola da Vivara, mas o que tem dentro às vezes não sim. Gente, olha que linda! Gostou? É uma pulseira da Branca de Neve da Vivara aqui. Você tava querendo tanto, né, ó? Gente, eu queria muito uma pulseira dessas. Olha que linda. É, pessoal, porque ela sempre tem inveja das minhas, da tia. Então, já há muito tempo ela perdia uma pulseira, né, Vovó? Olha, gente, que linda! Tem uma... E a Vovó Alba é assim? Gente, aí tem um vestido da Branca de Neve. Depois você mostra em detalhes. Tá bom. Então, eu vou lançar o próximo treinante. Pessoal, sem críticas, né, mas eu sou praticamente o Papai Noel aqui da casa, né? Porque eu fiquei, né, com a responsabilidade de pegar os presentes aqui e distribuir. Então, esse daqui é esse daqui. Do Vovô para Isidoro. Ah, o Vovô. Vovô, Vovô. Parabéns, Boa Natal, Boa Natal. Então, a Fônica da Branca, gente. Então, a Fônica da Branca, ela merece, parabéns, ela passou de ano. É, então a Fônica da Branca já pediu um pacote. Gente, a infalada é bem bonita. Será que você vai gostar? É algo que você já queria há um tempo, né? Que você já vinha também pedindo. O que será que é isso, Dora? Surprise! Gente, é um tênis da New Balance, que é um tênis que eu queria muito, porque aqui em casa quase todo mundo tem. Então, eu queria muito. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, o gordo do da Mó. E aí, Dora? Tinha, olha isso, ó. Eu estava querendo muito, 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 muito tempo. Olha que lindo que ele é. Ele é preto com roxo, olha. Gostou? Adorei, vou muito, obrigado. Isadora, esse é o meu. Desculpa, eu te interrompi. Esse é o meu da titia pra vocês. Espero que você goste, tá? Ai, pessoal. Esse presente aqui, ela já foi na coleção. É. Ela nem adivinha o que seja. Ela é muito levinho e ela toda vez... Ela acha que eu fiz uma trollagem com ela. Será que é uma trollagem? Pode ser. Ela é bonita, né? E todo dia ela fica aí olhando. Então, agora mata a sua vontade. Ihhh. Não sabe, não. O pai nem ideia. A pulseira, pelo menos, tinha vontade de querer não. Não. Pega uma vaga também. Uuuuh. Quer pedona? Não, não. Tchan, 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 tchan. Ai, eu dei essa tremada. Eu acho que ele é que tem outra imagem. Eu acho que é uma caixa vazia. Sério, tem alguém aqui. É uma caixa vazia. Tem um bilhetinho. Tem um bilhetinho. Vê que tá inscrito. Olá, eu sou o Carlinhos. Eu quero ser minha mãe. Beijo vivo. Já vinha ter nome? Já vinha batizado? Já. Ah! É o gado vivo! Gente! Ai, ela me mostrou um bilhinho. Ela me mostrou um bilhetinho assim. Ela me mostrou um bilhetinho assim. E eu tenho que cuidar fofa! Quanto cheio! Então, pessoal, é uma coleciona Bimibus, né? Então, tem até um vídeo aqui no canal, que eu posso deixar aqui nos cards pra vocês verem. Que é a coleção dela de Bimibus. E assim, toda vez que ela vê um bichinho desse, ela fica realmente muito apaixonada. Olha, eu tô apaixonada muito bem. Tá cheiroso ele? Muito cheiroso, gente. Eu tô falando. É o bichinho do seu perfil. É, eu coloquei meu bichinho aqui. Olá, sou o Carlinhos. Ele é o Carlinhos. Gente, é muito lindo. Olha, que fofo. Então, pessoal, agora é a minha vez, tá? É, os meus presentes pra você. E aí, são três presentes. Então, vamos lá. Vou começar com esse aqui pra você. O que você goste? Beijinho. É, beijo, né? Beijo, né? A mãe compra. Hum! Vê se você gosta disso. Tá, tá, tá. São três presentes? Três presentes. É sempre presente aí pra voar. É caixa, gente. A caixa é feia. É mais presente que esse negócio é só voar. Acho que é trollagem. É trollagem. Traz papel. Traz papel. Traz papel. Uma coisa que você tava querendo, pô. Gente, eu ganhei muito esse short. É, é o short que o nome é... Short que eu vou achar que tá muito na moda. Que você vem aqui e dá um abraço e fica lindo. Eu queria muito esse short. Obrigada, mãe. Ah, de nada, amor. Agora tem um outro, pessoal. Que eu acho que esse é o mais esperado da noite, né? Não vou dar spoiler, porque senão ela vai saber o que que é. Pra ver, é só. Mas vamos ver se eu vou agradar, hein? Eu cresci em cabeça. Vamos ver. É, pois é. Então, eu vou colocar o meu Carlinhos. Silêncio, produção. Vamos ver. Vamos ver. Vê, se você gosta. Será que é uma melissa? Todo o meu tem que ganhar uma melissa, né? É, já deu tradição. Ih, acertou. É melissa. A melissa? É o que é a melissa? Como é melissa, não é o meu? Que verdade. Eu falei, hein? Chora, não. Ela vai chorar. Ela vai chorar. Ah, meu Deus. Ela tá chorando, Silêncio. Sério? Tá falando sério, viu? E aí? Por que foi surpresa? Foi surprezona. Tá certo? Olha só, nós pegamos de jeito nenhum. A gente se enganou. A gente se enganou. Como é que foi? Desde que acabou as aulas, eu tava com o meu filho de todo dia eu vamo com ela, desde o estômago. Não, todo dia, pessoal. Não, não. Era mais de uma vez ao dia. Era 20 vezes ao dia. Ela me deixou simplesmente louca. E eu prometendo que eu compraria em janeiro, quando eu voltasse das férias e quando fosse comprar material escolar. Traz aqui, Zanara, pra mostrar. Não, foi sábado passado. Eu vim de material escolar, hein? Ah, gente, aqui. Essa daqui é a cor. É um rosa bem escuro. Com essa parte aqui preta. Não, não. É roxa. Roxo. E o nome do macaquinho é... Dory, hein? Ai, cara. É Dory, hein? Vamos ver tudo dentro. Sem pente. Meu Deus, é o meu sonho, gente. Ó, depois dessa daí, é muito lindo. Lindo. Olha que é muito lindo. Bem maravilhoso, ó. Viu? Gostou? Gostou da cor? Maravilhosa. Só agradeço, pessoal. Surprezona mesmo. Surprezona. E agora, tem uma... Na verdade, eu tô falando que virou meio que tradição, que a gente já viu o spoiler de um presente, né? Que a avó tinha comprado e sem querer a gente viu o ano. Mas, enfim. Esse daqui, você ganha ele dar poupou pra você. Outro dá poupou pra você. Porque como todo o antiental em São Paulo, teve um mês, esse ano não vai ver o outro. Então, gente, ela está lá em remédia. Será? Sem querer. Então, vamos ver. Perdeu a graça. Perdeu a graça esse, pessoal. Mas não perdeu o papai. Sim. E esse você gosta do meu modelo, né? Sim. É muito forte. Não, não. É muito forte. Vamos ver. Igual a da mamãe. Olha, gente, que linda. Olha a sua mamãe. Minha mãe é a minha mãe, mas é o mesmo modelo, mas com coisa diferente. Olha, a gente se linda. Adorei. Isso. E pra finalizar, né, o último presente. Tá bom, já, né? Tá bom, né? Que foram muitos, né, Isadora? Pra finalizar, esse daqui também espero que você goste. Vamos ver. Acho que é bom. Acho que é gostinho, né? É. Vamos ver. Esse aqui também também é o céu. Esse aqui não é a dica. Não, esse sem dica. Uma craga esse daqui. Ai. O outro, o outro é o cacadinho. Então, aqui, ó. A caixa de café é a fresca. A caixa de café é a sua. Você gosta de café, ou não? Valeu. Aí, ó. Peraí, que são muitas coisas. Vai ter conteúdo para o? O filho de filhão escolar. Então, peraí, que são muitas coisas. Canetinha. Obrigada. Obrigada. Tá ficando muito. Olha a canetinha. O lado de cor. O lado de cor. Isso é, sabe? Porque é muito. Esse lado de cor. Muito mesmo. Olha, deixa eu ver. Tá cheiroso, né? Tem. Eu soube. Olha a caneta. De cores para as pés. Peraí, você dá um som. Bem recheado. Uma caixinha surpresa, né? Giz de cera. Com cores, né? Olha. Que lindo. Não vai sair, né? É. Essa caixinha tá recheada, hein? Ai, eu quero esse lado pra mim. Uma planta com bolinha. Eu quero esse lado pra mim. Eu achei que ele tinha colocado. Ah, o chaveiro. O chaveiro da Melissa. Olha que lindo, gente. Oh, oh. Botar minha mochila. Tipo, nem quando eu compro de chaveiro, eu sou meio que arrepentinho. Então, não precisa de nada de chaveiro. É brinharão, alguns, as regimentos e coisa. Podia ter ficado de chaveiro. Mas, enfim. Aqui tem essa borracha nova da fábrica. A gente tem um que é roxo. A gente tem um ápice. Pra combinar com o mundo. Eu acho um mundo. Olha que linda, gente. Eu queria muito essa borracha. Sim. É desse apontador. Então, justamente combina. Tá tudo combinando, gente. Olha. E também é da fábrica. Lavanda. Lavanda. E... Eu queria muito esse, gente. Porque eu tenho uma caneta León. E eu vou ter que ajudar. Ah, tipo assim. Uma caneta com a mesma cor da caneta. E eu queria muito esse. E ela já queria por cada dia. É. Já há muito tempo que eu tava querendo pegar. Agora chega de presentes, né? Sim. Agora só tem coisa que eu quero agradecer. Papai do céu. Sim. Você tem que ser muito grande presente. Sim. E eu queria pedir a Deus que no meio de Natal todos os meus pais. Sim, gente. E não esquecendo, vai ter vídeo de material escolar e também arrumando estojo, né? Então, fiquem aqui. Fiquem ligadinhas. Tchau. Tchau.